Alô galerinha, eu já tô aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara E aí, Bobão? Eu sou o Victor Léris E hoje é dia de vergonça Se você não viu o último vídeo, viu o que esse peixe aprontou pra mim E hoje é minha vez, eu fiquei em minhas colinhas Aí a gente fez um vídeo, ele me fez 10 perguntas E eu tinha que adivinhar as coisas sobre ele E ela perdeu Perdi? Porque existe um dia Mas... E como eu conheço ela muito bem E como eu conheço ela muito bem, obviamente que de 10 perguntas que ela selecionou Eu vou acertar no mínimo 9, né? Vamos ver quem vai acertar mais Eu vou acertar no mínimo 9 Eu acertei 6 Não, você acertou 5 Eu acertei 5, verdade 5 de 10, olha que absurdo Nossa, que bosta Vamos ver quem vai acertar mais Tá, deixa o like Que aí o YouTube vai saber se você tá gostando desse tipo de vídeo nosso E vai continuar te mandando Ative o sininho Não esqueça que é muito importante Nossa, ela é bonita Qual o tipo de roupa que eu mais gosto de vestir? Vestido Acertou Pronto Pelo amor de Deus Vou acertar todas Vou acertar todas, não adianta Essa é a fácil Eu comecei com uma frase Com quantos anos Se você me conhece Se você me conhece O nome é o canal do Vitor Me segue lá no Instagram Vocês sabem que eu pinto Então Já até falei isso Vá lindê Com quantos anos Eu pintei meu primeiro quadro Agora ferrou Pô, velho Que difícil, hein Primeiro quadro, mas tipo assim Vale qualquer coisa Sim Quadro, nem que você tenha desenhado um boneco de palito, velho No quadro Sim Quatro Não Cinco Mentira, velho Tem lá no quadro da nossa Alvo Pode vir lá ver Mentira Mentira Pergunta sua mãe então, velho Nem acessar Você não lembra? Eu lembro Ah, que lembro o quê? Pergunta sua mãe foi com quatro Errou, errou Aceita Não, vou acertar o resto agora Óbado, velho Foi com quatro Ah, eu tô ganhando Essa é fácil Mas, né Só pra você não perder muito Aham, vai Qual que é a minha comida favorita? É sério essa pergunta? É, é sério Batata Pronto, acertei Eu amo batata Pronto Pois não Pois não Pois não, eu não vou errar mais nenhuma agora Eu já te contei essa história Agora eu quero que você Se você é bom namorado Se você escuta o que eu falo Você vai lembrar dessa história Então tá Eu já saí em uma revista Eu já saí em uma revista Meu nome Nunca falou isso Falei Nunca falou isso Nunca falou isso Falei Não falou Não falou Vou te ajudar um pouquinho mais Não falou Você nunca falou Vou te ajudar um pouquinho mais Não tava só eu Tava eu, minha irmã e minha tia Você nunca me falou isso Eu juro por Deus Você nunca me falou isso Nunca me falou isso Não vale Não vale É o tipo de coisa que a gente vai contando E a pessoa Aham, aham, aham Não, você nunca falou isso E ele não escuta Bárbara, você nunca falou isso Saí em uma revista Eu, minha irmã e minha tia Você nunca falou isso Falei Eu falei sim Não valeu Não valeu essa pergunta No meu teve uma pergunta Que você cancelou Que pulou e eu fiz outra Você vai ter que pular essa aí Porque você não me contou essa história Ok, vai me cancelar Nunca me contestou Nunca Tá bom Eu fiz faculdade de cinema Fiz Fiz Você me contou, né Antes de eu começar a faculdade de cinema Eu tava indo em duas outras Eu já te falei isso Qual que é Isso você já falou Eu não lembro de que é aqui Qual são as outras duas Que eu pensei em fazer Design E... Nossa, não vou lembrar outra não Design E... Meu Deus do céu Peraí, dá um tempo aí Que eu vou lembrar Não foi design Eu lembro Dois mil anos depois Cinco Não, peraí Quatro Não, não, peraí Você faz isso no meu também Três Dois Um Fala agora Desire ou... Acabou, acabou Não conseguiu Não conseguiu Vê, como que você fez só nisso? Artes Ah, não, eu pensei que você ia chutar aí A gente tem que ser designer Ai, que burro Eu não sei Esqueceu, meu Errei 2x2 Eu já errei 2x2 Ah, esse é fácil Se você já prestou atenção nos meus stories do Quazabá Você já escutou eu falando, né? Pergunta qualquer Quantas exposições eu já fiz? Quantas? Uhum Ah, não vou saber quantas não, velho Tem como eu saber quantas não? Três Segura o meu chute Foi chute mesmo, né? Eu não lembro Segura o meu chute Três 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 a dois Nossa, eu chutei lindo Tá indo até bem Tá indo até bem Você é até mais de cinco, né? Porque eu sou um bom namorado Ao contrário de certas pessoas Eu sou meio doidinha, né? É Já pintei meu chute De várias cores É Quais foram as cores que eu já pintei meu chute? Não, aí não, velho Aí não, é difícil, pô Já pintou de ruivo Já pintou de verde Já pintou de rosa Já pintou de louro Que é esse aqui Tá voltando um São cinco, então Mas o ruivo não vale o de fogo e o normal, não, né? Claro que vale São diferentes Então são essas duas, né? Não, nada a ver Ruivo Ah, ruivo mais claro Ruivo mais escuro Não, não, é Acertei todas Um é ruivo Outro cabelo de fogo Outro verde Rosa Então acertei De qualquer jeito Acertei Eu sou um cara Quatro a dois, moleques Só de tirar mais de cinco Já passei a barba Agora vai começar a fazer pergunta difícil Quer ver? Vai ter na ordem Quatro a dois Quatro a dois Ai, que saco Qual foi a primeira série Que eu comecei a assistir? Lost Ah, eu sou muito bom Já empatei com vocês Cinco a dois Fuleles Lembrando que A meta era a seguinte Tirou seis Ganhou Porque é mais da metade Então se eu acertar mais um aqui Eu já ganhei Eu trouxe aqui Meu conjunto de filmes favoritos Posso esquecer mais? É que é um box Da versão estendida Do Senhor dos Anéis Que se vocês não lembram A Vitor fez uma perguntinha Só para o filme favorito dele Mas foi a última E perguntou O ano que foi Que ela foi a última, né? Eu não vou fazer Com ele Tá, tipo, né? Perguntar o ano Tanto que ele viu Eu trazendo o box Então ele poderia ter Pesquisado Um ano Se meus filmes, né? A perguntinha é o seguinte Eu já falei com você Sobre isso Então, né? Não tem excuse Já te convidei Para assistir Os três A versão estendida Comigo E a pergunta é Quantas horas Dá os três filmes Da versão estendida Do Senhor dos Anéis É só as horas Não precisa acertar os minutos Tem que acertar a mesma Não, só as horas A mesma Onze horas Horas são onze minutos Eu não sei quanto é não Horas são onze E eu acertei Eu ia botar Umas onze horas e meia Mais ou menos Quanto que? Quanto que é onze horas e meia? Ai, tadinha Deu, gente As seis a dois Seis a dois Pro vídeo A gente tem que fazer As horas difíceis E eu não olhei Isso Realmente eu pesquisei O ano do filme 2001 a 2003 Chegou Onze horas e meia Eu lembrei Você já ganhou Mas eu lembrei Ela chegou pra mim E falou Vamos assistir comigo O Senhor dos Anéis Eu falei Quanto tempo que é aqui Um filme é três horas Ela falou Vamos assistir ver Se a gente tem que dizer Que é onze horas e meia Falei Você tá doida? Tá doida? Eu pensei que você não ia Não, continua Continua Tá seis a dois Pra mim Qual que é a minha música Favorita do momento Ah, não vou lembrar o nome Mas é da Lady Gaga Daquele cara lá Posso cantar? Que viagem é essa? Eu não sei o nome O nome não Mas é da Lady In the Shell Mas é da Lady Gaga Com o cara lá Tanto que vai sair o filme Que ela tá longe pra ver E a gente vai sim, né? É semana E eu vou não Mas não já estreou E eu vou não Vai sim Tá sete a dois Quero fazer um oito Bom, eu não consegui pensar Uma muito difícil aqui Que é essas que eu perguntei Eu já pensei tanto Pra mim era mais difícil E já deu sete a dois Imagina se fossem as faces Dos quadros autorais Que eu já fiz Qual que é o meu favorito? Esse aqui que tem aqui em casa Esse aqui Acertei Não adianta você falar que eu errei Que você falar que eu errei É mentira Não é? Ah, véi Que saco Deixa eu ficar Deixa eu ficar do lado do quadro Eu mostro aí pra galera E é o seguinte, velho É bom lembrar que se você Quer apoiar o canal Quer apoiar também O trabalho da Bárbara Que ela é artista E eu criei um site pra ela Dos quadros Que é www.quadrosdabar.com.br Então se você assistiu Esse vídeo aqui até agora Seria legal se você fosse lá Tem quadro de parte de 20 reais Não tem? Quadro lá 20 reais você já compra um quadro Nem que seja pra dar pra sua mãe Pra sua avó Pra sua tia Só pra realmente ajudar Entende? É, se quiser personalizado Também dá Não dá? Aí você pode mandar no direct Mas aí tem um site Tá aí Quadrosdabar.com.br Dá essa ajuda lá Que é bom A Bárbara tá precisando pintar mais Fazer a disposição Eu perdi de novo Então A história é E perdeu lindo Porque ficou 8x2 pra mim O nosso vídeo ficou 5x5 E as minhas perguntas Nem foram tão difíceis Só a do filme que foi difícil As outras não foram Se você não assistiu esse vídeo ainda Ela vai deixar o passão aqui pra você Vocês clicam que vocês vão ver Que não foi Foi isso, né galera Eu sou uma péssima namorada E tenho um bom namorado Pelo visto, né Exatamente E foi isso Se você gostou Não esquece de deixar o like Que é muito importante Sem o like O YouTube não reconhece Que você tá gostando dos vídeos Então não esqueça de comentar Curtir Ativar o sininho E dar esse apoio aí pra gente Né Isso aí Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau